Então só fique bem aí, porque não vai deixar de ser família, só isso. É isso, família é sempre, tá ligado? O Conor, para de se cobrar tanto e ver se se veste um pouquinho melhor só no... Só isso que eu tenho pra falar. Para de se cobrar tanto e ver se se veste um pouquinho melhor. Não vai ter pra falar isso pra você mais. É, assim, a minha cobrar eu acho que vai ser a coisa mais difícil do mundo, que eu não consigo parar. Mas eu acho que eu vou, que depois que vocês apareceram na minha vida, com certeza o estilo é uma coisa que eu vou levar em pauta. Vestindo essa roupinha do safa aqui, que eu sei que você quer muito também. Com certeza, isso aí vai ser minha homenagem. Boa sorte, hein. É isso, família. Todo sucesso do mundo pra vocês. A gente admira vocês pra caralho. Independente de onde vocês estiverem. Vocês já fizeram história pra caralho aqui e acredito que não vai parar. Fechou? Falei, Beca, Harry. A gente faz pra vocês aí, mano. Valeu, Harry. Vocês são família. Valeu, Harry. Valeu, Ana Clara. Tá chorando, tia? Valeu, Ninha. Valeu, Harry. Valeu, Harry. Valeu, Harry. Com Deus, irmão. Desculpa. Peraí, tamo junto aí. Ai, que susto do caralho. Cara, pra tu ver como o Henrico confia, né? Nossa, foda. Eu confio com ele, mas Ikei, né? Isso me... Só faltou uma música triste agora, velho. Mano, então... É... É... É...